A equipe do Flamengo, batendo bola, ninguém pontuando ainda, o Livinha pede na linha de três, boa, bola sensacional para o Mineiro, que assistência do Aguirre, começou com tudo em Pires. O Robson espera os demais clubes do Rio também de volta ao NBB, quem sabe, quem sabe, Coejo, infiltrou, foi para dentro, trocou de mão, sensacional, Coejo, dois pontos mais na área. Torcedores do Pato Basquete também chegando, vem para a bola de fora de três e três, sensacional, Jonathan, Coejo, Flamengo tenta a infiltração, dois pontos, sensacional, Jaú, Gabriel, Jaú foi confuso, Flamengo não consegue fazer a sexta, que bolão, que bolão, sensacional a bola para o Andrade, que bola, Marcelinho. Solto, não tem nenhum tipo de pressão, e está conseguindo fazer um ótimo jogo por enquanto. Ótimo jogo, vem o Flamengo, que bola do Aguirre para o Jaú, que bola, o Flamengo volta a marcar, 14 Flamengo, 15 para o Pato. Coejo, faz a finta, Jaú pediu, o Catzheimer de três, de três, de três, essa bola caiu, essa bola de três. Aí Gui, deu o dato, de três, de três. Nosso placar está dando vinte e três aqui, mas o placar oficial está vinte e quatro, tá gente, precisou falar vinte e quatro, e mais uma bola de três. E empata o Pato. Que habilidade do Materan. Deu o dato, o bolão para o Aguirre, e dois pontos, e a falta vibra demais. De três, de três, de três, de três, não deu nem aro. No rebote. Mais um rebote, dois pontos, mais Jonathan. Foi guerreiro demais. O Novaes, se meter de três, vira de novo, hein. Jonathan, faz grande partida, com a sua caiotinha. De fora, Materan, de fora! Espetacular, Materan! Detalhes de lances de São Paulo e Franck e tudo mais. Novaes, bate bola, Andrade pediu, bomba a bola, Andrade! Dois pontos mais para o Pato, bola estava na descendente. Vai para um contra um, menos de dez segundos, Martínez, não faz boa partida, meteu de fora! Primeira de três do Martínez. Está em Novaes. Meteu de fora também, sensacional, na bola de três. Romário, rebote em Rafa Mineiro. Puxando contra-ataque, equipe do Flamengo com o Aguirre. Gui, Deodato, de fora, de três, de três, de três. Agora, não para mais de cair essa bola do Deodato. Impressionante! Tendo muita dificuldade de fazer o seu ataque, quando começa a jogar nessa facilidade, não é bom, não interessa esse jogo para a equipe do Paraná. Começou a pesar essa questão. Colombiano, bate bola. Fintou, sensacional, Romário! Sensacional, Romário Colombiano! Foi emprestado por o Rio Corinthians, que ficaram apenas três jogadores na temporada passada. Então, requer tempo, né? O torcedor tem que entender um pouco isso. Está aí a sextaça do... De novo a equipe do Pato. Tentativa por ali. Recuperação. Materan de longe. Sensacional, Materan. Mais uma de três dele. Na transição, já perde mais uma. Vem para a bola de fora. Materan! Materan cai para sete. A vantagem. A gente foi no Marcelinho Machado. Olha a bola de fora! Mais um... Está aí Rafa Mineiro. Bate bola, virou Gui Deodato de três. De três! De três! Gui Deodato amplia. E o Rafa Mineiro vem num toco incrível, incrível! O venezuelano virou para o colombiano. Romário Rock pintou. Que jogada, que jogada do Romário Rock! Mais dois! Chega a ser o décimo segundo ponto do Romário Rock no jogo. Recuperação da equipe do Pato. Jonathan Bolão. Materan. Que bola sensacional! Caiu! Caiu! Caiu na tentativa de ponte aérea. Mais dois pontos. Tem mesmo tempo falando isso. Tem falta para dar, né? Exatamente. Que é uma tração agressiva. Ih, que transição! Que bola linda do Anílio! Não pode dar um mole desse, né? Preciso ali o Rafa Mineiro. Novaes, carregou lá de trás Novaes. Que jogada do Novaes, hein? Que jogada do Novaes!